Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tá? É, voltando pra lá fazer mais um trabalho E mostrar pra vocês que além dela, fiz mais outro, ó lá Fiz mais, mais outro desse, né? Que eu fiz esse, ó lá E fiz esse aqui, ó, tá? Olha lá, vocês verem Olha lá, fiz esse, ó lá Tá? Aí aproveitei os... Aqui do meu lado tá um saco cheio de restinho de tecido Então eu vou fazendo, ó lá Tem uma amiga minha que já passou uma mensagem pra mim Que ela quer pra botar em cima do móvel Tá? Onde ela quiser Aí eu vou... Olha, eu não acredito, tô com a volteira em cima da máquina Porque tá chovendo aqui Olha lá Aí fiz isso Aí esse aqui, meninas, eu vou ensinar pra vocês Pra vocês aí que tá chegando agora no meu canal É... Então eu tô ensinando pra vocês Coisas simples, rápidas Que vocês têm em casa Que vocês vão ter Esse aqui foi o resto de uma calça Nossa, esses bolsos aqui Eu ainda não sei o que que eu vou fazer Mas eu guardo Eu tinha uma bolsa Assim Aí fiz crochê E... Botava um documento, um dinheirinho Eu saia quando eu ia pra rua Olha lá Aqui depois eu vou ver Aí eu tô aproveitando Olha lá Esse aqui também, ó Comecei, olha lá Tá cheio de coisa aqui Tudo começado, olha lá Também Esse aqui também, olha lá O que eu quero fazer Pra botar em cima da minha geladeira Olha lá Tô aproveitando As sobras Tá? Mais uma aqui Pra cá Esse tapete aqui Eu quero fazer isso aqui, ó Eu já ensinei aqui no canal Fazer Olha só Fiz uma almofada pra mim, gente Olha lá Fazendo vocês verem Vou puxar pra trás Olha lá Fiz Uma almofada Já tá até sujinha lá Costurei Era pra mim mesmo, ó Fiz aqui E fiz uma almofada lá Botei isso aqui, ó Ó Isso aqui E fiz a almofada Aí eu vou fazer Esse aqui Todo colorido Aí peguei Um pedaço de pano Olha lá A linha saiu aqui Gente, tá pingando Em cima da minha maca Olha lá Aí o que que acontece Eu vou dividir ele Bem no meio, olha lá Um tecido aqui Deixa eu ver isso aqui Ó Vou com o giz Pra dividir o meio, ó Achei meu giz Que tinha sumido, ó Passar o giz Ó Vou abrir, ó Ó Vai dividir, ó O meio Viu? O que que eu vou fazer? Fazer meus pequenininhos Deixão Ó Que aqui Tem que colocar ele aqui Apesar que a ponta aqui Eu vou cobrir, ó Ele é fino Pro cantinho Aqui eu acerto aqui Vou vir assim Não Não, não vou virar Errei Vamos nós Cadê o tecido aqui? Ó Pegar esse azul Ó Assim Só que eu vou botar Linho aqui Não Ó Virei Vou cortar Ó Não corta muito Pra não ficar faltando Aqui Ó Vamos lá Vamos aqui Outro pedaço Gente, eu tô cheia de pedacinhos Ó Lá O tamanho dos pedaços Que eu tenho Tá aqui, ó Vamos aqui Acho que tá dando cijeira Vem aqui Ó Volta É quase como aquele outro Ó Vem lá Pega o azul Vem aqui Vem aqui Vem aqui Esse retalho Que eu tô usando aqui É como fosse A casa de camisa Polo Ó E ó Nossa Vem lá Aqui Deixa eu ver se esse aqui Já dá Pra cá Não Aqui já tá curtinho Pegar um Que fica Tá Ó Ó Ó Vai crescendo Depois vai diminuindo De novo Ó Vem Aqui já tá Ó Já tá diminuindo Se quiser fazer tudo colorido Vai ficar muito bonitinha Porque eu gosto De botar esse tipo De corizinha Porque eu tenho Aqui Vai diminuindo Aqui Aqui, menina, aqui, 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 aqui. Deixa eu ver se é um pequenininho aqui Aqui, ó Tá faltando aqui, ó, um pedacinho Vamos ver aqui o pedacinho que eu tenho aqui Deixa eu ver aqui Então, ó Aí agora, o que a gente vai fazer? Deixa eu ver se essa aqui vai dar Não, essa aqui não vai dar Ó lá, pego uma grandona Eu venho aqui, ó Aqui bem no comecinho Ó lá, pego uma pedacinho Aí agora é só terminar ele. Coloquei no meio. A ponta, não adiantei, ó. Viu? Olha, pra fazer capa de almofada, vai ficar show. Ó, jogo de banheiro também. Isso aí é a opção de vocês, tá? Aqui, ó. Ela vai diminuindo. Deixa eu ver esse aqui. Um pedacinho. Viu bem. Um pedacinho. Completo. Viu? Agora, só colocar o viés. Tá? Eu vou tirar as pontinhas e já volto. Aqui, ó. Trabalhei o ponto. Espero que vocês gostem. Trabalho sempre e rápido. Deixa seu joinha aí. Se inscreva. Compartilhe, tá? Se vocês vão estar me ajudando muito, tá? Se quiser fazer capa de almofada igual fiz o meu, vocês façam, tá? Olha lá o meu como é que ficou. Branco com preto. Suja rápido, né? Olha lá como é que o meu ficou. Tá? Se você quer mais um trabalho e quiser conhecer meus trabalhos, tá? É Shelly Rodrigues... Shelly Dutra. Meu Facebook. Instagram. Shelly Dutra. Tudo junto. Se quiser encomendar alguma coisa, tá? É só passar o zap pra mim. Entrar em contato com a minha. Então, eu vou ter a mão prazer de... Pra fazer pra você, tá bom? Eu espero que deu pra ajudar. Uma ótima semana toda pra vocês. Um carnaval aí. E... Vamos trabalhar. Agora é hora de a gente trabalhar pra fazer lembrancinha. Alguma coisa para o dia das mães, tá bom? E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.